Eu tenho uma parceira que se chama Renata Macedo, que é uma amiga, que é de Campo Grande, que vem da mesma agonia que a gente vem, negócio de linha do trem, cheiro de embreagem, essas paradas. Ela fez uma música pra mim que se chama Resiliência. Eu dei o nome e ela fez a letra em cima e essa gente tá bêbada. Vou tentar, hein, galera? Eu não sou cantor nem tocador. Nú, nú, sol, te, clara, manhã, ser. Há luz pra beber, água tremer, chão pra representar. Má cieira no quintal, rosa passeia, cambraia ques molhada. Varal de ponta a ponta, roupa enluarada, fruta de vez, aquela mangabeira. Má cieira aberta no chão, doce de maná, se a chuva chega é pra lhe ver sorrir. Passa, sabe, quando amor, sem dizer calma, esconder-o. Gosto de hortelã. Passa o tempo a carnaúba, a flora inteira, agora sei quem manda. Cerca de morta perfumada, uma parreira, morão segura, firme sem vergar. Tizinho na muda, um galho de erva citreira, deita na esteira, o mar já vai passar. Jandaia canta a festa de maçarinheira, sexta-feira pronta pra chegar. Jandaia canta a festa de maçarinheira, sexta-feira. Segue a vida e tem lugar. Jandaia canta a festa de maçarinheira, sexta-feira, sexta-feira. Lindo! Vixe, que grande, que bonito! Renatinha Macedo. Obrigado.